Tu legal, tu de boa Vai novinha, tu tá louca Mas cuidado que o monte não perdoa Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola No final tu toma, 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 toma leite na boca Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola No final tu toma, 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 toma leite na boca Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola No final tu toma, 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 toma leite na boca Nós, nós é o bicho, nós é o bicho Putaria por menor, tá ligado que é lixo Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria pro nosso bonde, tá ligado que é lixo E aí malu rique TDA, pra me ter umas brincazada Tu legal, tu de boa Vai novinha, tu tá louca Mas tu tá com que o mundo não perdoa Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola No final tu toma, 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 toma leite na boca Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola No final tu toma, 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 toma leite na boca Vai na rola, vem na rola Vai na rola, vem na rola No final tu toma, 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 toma leite na boca Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria por menor, tá ligado que é lixo Nós é o bicho, nós é o bicho Putaria pro nosso bonde, tá ligado que é lixo É o bicho A CIDADE NO BRASIL